Roupas controversas em K-dramas. As cinco escolhas de moda mais debatidas. Aqui estão as cinco roupas mais controversas em dramas coreanos. A moda em K-drama sempre foi um assunto de grande interesse. Além das roupas que ditam tendências, os dramas coreanos também apresentam roupas que causam controvérsias. Aqui estão os cinco dramas coreanos que geraram discussões entre os internautas. Chajo Young. Chajo Young em Andei Glória deixou uma impressão duradoura com seu vestido branco justo na parte 1 da série. Esse vestido revelador tem um decote em V profundo e um ajuste justo ao corpo. Na cultura coreana, espera-se que as mulheres se vistam de forma discreta, então o diretor de Andei Glória enfrentou críticas dos internautas por fazer Chajo Young usar esse vestido. Gohara. Gohara em Emestriam Murabian surpreendeu os telespectadores com a história por trás de sua capa preta chamada niqab. Na época, sua personagem tinha que usar um vestido que era muito revelador, então Gohara usou essa roupa preta para evitar críticas. E um moço que em Backstreet Hukian deixou os telespectadores desconfortáveis porque ele apropriou-se da cultura branca. Especificamente, em uma cena com uma pessoa de cor, ele não apenas demonstrou falta de cortesia, mas também fez cosplay no estilo jamaicano. Essa ação foi considerada excessiva e ofensiva, especialmente levando em conta a atenção dada ao movimento Black Lives Matter. Menhu Daistow Live se passa em um local fictício inspirado em países do Oriente Médio, mas apresentou cenas sensíveis, como mulheres usando maios e biquínis. Isso imediatamente enfrentou duras críticas, pois a equipe de produção mostrou insensibilidade em relação à cultura nacional. O personagem Alex Lee em Apentose III enfrentou oposição imediata devido ao seu estilo. A forma como ele se vestia, as tatuagens, os acessórios e especialmente o penteado com Rastafari foram acusados de apropriação cultural.